Olá amigos da história, estou de volta. Jair Rodrigues foi também um daqueles cantores que recebeu das mãos divinas o que nenhuma faculdade, nenhuma escola pode proporcionar a um ser humano, o dom de emocionar a plateia. Jair é considerado por muitos como o primeiro rapper brasileiro, ele conseguiu o status de percussor do gênero por ter lançado ainda nos anos 60 a música, deixa isso pra lá. Com versos então mais declamados ou falados do que cantados, a música se tornou um de seus principais sucessos. A faixa ganhou popularidade também graças a sua coreografia com as mãos. Infelizmente Jair Rodrigues não está mais entre nós. Este é o vídeo de hoje, a história de Jair Rodrigues. Ah, eu sou Marconi Miranda, pegue aquele cafezinho e vamos acompanhar. O que pensam, o que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Jair Rodrigues de Oliveira nasceu então em Igarapava, São Paulo, no dia 6 de fevereiro de 1939. Nascido então em Igarapava, o cantor foi criado no município Nova Europa, também interior paulista. Durante a juventude teve várias profissões, entre as quais engraxate, mecânico, pedreiro e outras, pois sua família era muito pobre. Até participar então de um programa de calouros da Rádio Cultura e se classificou então em primeiro lugar. A carreira musical de Jair Rodrigues começou quando ele tornou-se Croner no meio da década de 1950 na cidade de São Carlos. Lá chegando em 1954 e participando então da noite de São Carlense, que era intensa na época. Também com participações na Rádio São Carlos, como calouro e com apresentações, vivendo intensamente nessa cidade até o fim da década. Em 1958, o cantor prestou também o serviço militar no tiro de guerra de São Carlos, como soldado atirador, número 134. No início da década de 60, ele foi então tentar o sucesso na capital do estado e acabou por participar de programas de calouros na televisão. Com o lançamento então do primeiro LP, o samba, como ele é em 64, fez algum sucesso com o samba. O Morro Não Tem Vez, de Tom Jobim e Vinícius Moraes. Porém, foi cantando em boates, o samba Deixa Isso Pra Lá, de Alberto Paz e Edson Menezes, que ele conseguiu um grande sucesso e gravou então seu segundo LP. Vou de samba com você ainda em 64. Em 1965, Elis Regina e Jair Rodrigues fizeram muito sucesso com sua parceria em O Fino da Bossa, programa então exibido pela TV Record. No ano de 66, o cantor participou e venceu o segundo festival da música popular brasileira, de 1966, com a canção Disparada, de Geraldo Vandré e Théo Barros. Empatando com a música A Banda de Chico Buarque. Conhecido por cantar sambas, Jair surpreendeu o público ao cantar uma linda interpretação da canção Disparada. A partir daquele momento, sua carreira decolou e seu talento assegurou décadas de sucesso ao cantor. Nesse período, o artista realizou turnês, então, pela Europa, Estados Unidos, Japão e outros países. No ano de 71, ele gravou o samba em rei do festa para um rei negro, da Acadêmicos do Salgueiro, do Rio de Janeiro. Jair interpretou ainda sucessos sertanejos como O Menino da Porteira, Boi da Cara Preta, Majestade o Sabiá e outros, fazendo muito sucesso também no gênero sertanejo. Nas décadas seguintes, sua produção diminuiu de volume. Entretanto, Jair continuaria conhecido por sua grande energia e sua alegria contagiante. O encontro de Jair e Elis Regina rendeu álbuns que são referências absolutas na história da música brasileira. Trata-se de três volumes de Dois na Bossa. No primeiro, o compositor mais presente é Vinícius de Moraes. A parceria de Elis e a interpretação de Disparada praticamente alavancou a carreira do artista. Foi assim que Jair tornou-se um ídolo na época. Quem mais conseguiria colocar aquela energia com tanta precisão? Foram momentos em que certamente Jair conquistou em definitivo e respeito de muitos. Jair cantou e interpretou Disparada como nenhum outro cantor até hoje conseguiu fazer. Apesar de ser extremamente associada ao samba, Jair fez grande sucesso no gênero sertanejo como citado. Emplacando então sucessos como Menino da Porteira, Boi da Cara Preta, Majestade o Sabiá e outros. O que destacou muito em Jair foi por ele ser um cantor muito versátil. Ele cantou muito bem samba, MPB, rap, sertanejo. Quantos artistas conseguem transitar de um estilo musical para o outro com a mesma maestria? Muitos poucos. Jair Rodrigues era um cantor muito talentoso, versátil, habilidoso. E tinha uma performance incrível no palco. Não parava um segundo de brincar, pular, fazer piadas. Ele quebrou o formalismo reinante dos cantores de sua época com sua irreverência sem igual. A mesma alegria e irreverência permaneciam em casa no convívio familiar, como conta então o filho Jair Oliveira. Ele deixou um legado muito grande, não só musical, mas principalmente em sua família e principalmente entre os amigos. A alegria de viver. Segundo seu filho, Jair Rodrigues continua sendo a pessoa mais alegre, divertida e cheia de energia que ele encontrou em sua vida. E ele ainda completou e acho que vai ser difícil encontrar alguém que supere. Não é pelo fato de ser meu pai. Ele não tinha máscara. Ele era daquele jeito mesmo. Muito humilde. Gostava que os empregados almoçassem junto com a gente na mesa. Infelizmente, Jair Rodrigues faleceu repentinamente no dia 8 de maio de 2014, na sauna de sua casa, em Cotia, na Grande São Paulo, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. O cantor era casado com Claudinelli Melo, com quem teve os filhos Jair Oliveira e Luciana Melo, ambos cantores. O corpo do cantor foi sepultado no dia 9 de maio de 2014, no cemitério Getsemani, em São Paulo. Essa foi a história de Jair Rodrigues. Até o próximo vídeo. Estou indo embora, mas eu voltarei.